Eu lembrei de tentar colocar o carro mais pra frente que possível. É, mas... Chega um ponto que ele não... Quem tá dirigindo? Sou eu. Tranquilão. Só explodir aí, amigo. Só explodir. Ó, não vale já morrer aqui no início. Morrer. Se morrer aqui no início é putaria. Peraí, ninguém desce. Matei. Falta um, peraí. Tem outro aqui, ó. Já era. Já foi os três? Já. O dele de dentro pegou? Peguei tudo. Não vale morrer aqui no início. Morrer. Morrer aqui no início é putaria, vó. Rafael, você já fez? Ele vai morrer de primeira, ele vai vir um pouco. Rafael, lembra se você já fez alguma vez esse? É, eu com o Rayache. Rafael? Oi. Você lembra se você já fez esse aqui alguma vez? Com o Rayache, naquela vez. Lembra? E eu tava também? Tava. Então você já tá ligado. Tem uma cabecinha aqui, ó. Eu já perdi, foi... O colete foi tudo. O que você tá com a cara aí? Poxa. Bateu alguma coisa lá. Caralho, eu acertei. Ai, 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 ai. Ai. Tem mais três. Tem mais ali na porta. Vai sair na porta, vó. Vai sair na porta. Deixa eu tô olhando. Peguei um. Cuidado que vai ter aquele blindadão aqui, vó. Me cobre aí que eu vou colocar... Já vou começar a usar o lanche aqui. Tem um. Caralho. Eu comprei essa arma também, não comprei? Acho que sim. Só que ela... Talvez... Aí. Acho que matou. Foi o XP, vó. É. Subiu o XP aqui também. Matou. Matou o grandão. Tem um no chão. Tem um lá na ponta. Fica de olho na vida, vó. Porque esses caras aqui, apesar de que não tá no difícil... É... Os caras comem a vida da porra aqui. Os NPCs aí. Acho que eu matei um. Tem um aqui por dentro, tá lembra? É, a gente vai pela esquerda. Só tô vindo aqui pra quebrar, pra explodir o bagulho. Cadê? Cadê o bagulho que explode? Pronto. Só venha, Fel. Socorro! Caralho, esse cara é foda. Como é que muda na roda de armas, né? Vai vir costas, né? Sim. Tem. Tem que não olhar costas. Tô olhando costas. Tô olhando costas. Cara, ainda a frente ainda tá vivo. Caralho, já vou curar aqui, vó. Tá foda. Se eu ficar me confiando aqui... Tem um escondido, Vantoni. Cuidado. É nele mesmo que eu tô tirando. Já vou usar o meu primeiro colete. É o de hoje que eu já usei, agora aqui. Cadê? Vamo avançando devagar aqui. Venha avançando em minha direção. Porra, o desgraçado. Quase, literalmente, num colete todo meu. Sim, sim. Quem tá de olho nas costas aí? Eu. Ali na frente... Olha lá, saiu. Derrubei. Não matei, mas derrubei. É, você matou. Matei um ali na frente. Você tá usando o primeiro? Tem uma galera lá embaixo, ó. Colocar sniper. Atrás daquele bagulho ali. Atrás disso aqui, ó. Morreu. Morreu? Sumiu? Eita porra! Quem foi esse? Ah, tiraram ele mim, não foi? Isso aí foi alguém. Não foi NPC, não. Rafael. Fui eu? Fui Rafael, velho. Pera aí, pelo amor de Deus. Você entrou na frente do lado que eu tava atirando, velho. Entrou na frente não, pô. Como é que você vai jogar o bagulho de lá de trás? Cuidado ao passar aqui, vô. É mentira. Me veio de onde? É da escorte, é da escorte. É da escorte. Morro. A gente tinha que entrar aqui, não é? Não. Só segue. Vou usar outro colete agora não, vamos mandar. Cuidado, meu viado. Não, aqui tá de boa. É só olhar, não ficar olhar as costas. Pode avançar aí com vocês. Tem um jeito que entrar ali naquele bagulho? Não, Tony. É por aqui mesmo. Lá na frente a gente vai entrar. Quer dizer, da outra vez vocês foram lá por dentro e eu fui por fora. Vocês aqui eu fui por lá. Foi, eu entrei lá por lá. Só se você e Rafael for entrar lá e eu continuo aqui, vocês que sabem. Se vocês quiserem fazer como a gente fez daquela vez. Porque aqui eu já tenho a mãe aqui, como é que vai nessa parte. Pode ir se quiser. O Malco vai estar dançando. Boa. Porque lá a gente vai ter que entrar de qualquer jeito, mas se quiser a gente entra todo mundo junto. Vou limpar aqui e depois vai pra lá. Inclusive, aqui vai ter aquele Jugnaut lá no fundo. Vai ter não, já tem. Olha lá, dois Jugnaut. Dois Jugnaut? Dois Jugnaut? Olha lá, cuidado, se esconde. Eles já estão atirando. Eu não lembro como é que mata eles de longe. Atirando na cabeça. Isso é, né? Mas porra, os caras tiram dano do caralho. O RPG chegou lá, derrubou um. Matei um. Boa. Não, tem um em pé. Ah, morreu agora aí, ó. Já foi. Ah, porra. Que susto. Ó, tem aqui, velho. Tô vendo. Tem do outro lado também. Espera, Antônio. Eu tô aqui dentro, cara. Cuidado aí, velho. Você tá sozinho. Tem um cara aqui, velho. Eu ouvi voz. Sim. É nesse canto aí, eu acho, ó. A gente entrando aqui tem um NPC. Ó, cá, cá, cá. Cá, cá. Cá, cá. Caiu no chão. Matamos. Pronto. Agora eu vou parar aqui pra curar um pouquinho. Agora é bem de leve, porque... Praticamente a gente vai gastar lanches e paradas tudo lá dentro. Depois que passar daqui. Mas eu como. Peguei. Só na cabeçoleta, mano. Ué? Tô subindo nessa caixa. Já estão aqui, você? Perto. A gente tá entrando aqui. Eu tô com medo de entrar aí, velho. Cadê as caixas pra destruir? Uma tá no canto. Eita, porra. Passou o cara ali, ó. Quebrou minha caneca, foi? Vou entrar, é. Entrei. Destruí a primeira, falta um lance. Destruí a segunda. Tá escrito. Destruí a primeira. Ah, então de boa. Bom, agora vamos voltar pra onde a gente entrou. É. Deixa eu ver se dá pra comprar munição aqui. Munição, pistola, lança-granada, RPG. Dá pra comprar munição aí pro galera, quem tiver um pouco de munição de alguma coisa. É só inventário e munição. Eu sei. Rafael, vai ter NPC aí na frente. Pra matar. Se liga aí. Já tem ali na frente, velho. Sim. É isso que eu tô falando. Deixa eu botar em primeira pessoa. Aqui, ó. Tem mais, velho. Cuidado. Olha lá, atrás do concreto. São dois, são dois. Já foi. Boa. Acabou. Aqui é a parte das portas, né? Agora que vai ser aquela parte insuportável. Agora que são elas. O jogo não caindo, a gente passa. É. Não caindo. De boa. Vai ter algumas tentativas fracassadas, mas... Na hora vai. Se não cair, né? Uhum. Essa parte aqui é uma viagem. Aposto que você não sabe assim, né? É Serigdu. Mesma energia. Agora que começa aqui a pancadaria. Agora que começa a parte difícil. Rafael, lembra disso aqui? É, Rafael? Lembra. Tanto que eu tô de mosquete. Você é idiota. Olha a arma que o cara tá, velho. Meu Deus do céu. Tá ajudando total de zero aí. Com essa porra. Matei. Ô, velho. Pra ajudar essa porra aí. Você não tá ajudando nada. O mosquete. Não vai de... Não vai de não. Vai não. Não vai não. Meu Deus. Tá maluco, velho. Porra. Cara entrou. Você que correu. Como é que eu ia avisar? Aqui tá cheio de... Aqui tá cheio de... Aqui tá cheio de PC, porra. Não dá pra correr de vez, não. Aqui é entupido. Eu tomo o carro do cigarro, velho. Você olha pro lado, você olha pro outro, velho. Aqui tá entupido. Aqui é o resto. Em cima da gente tem, eu acho. Tá mostrando o que tem em cima da gente. Pegou? Não. Tô tirando a mão dele, mas não tá dando dano. Mas ele tá dando dano na gente, né mole? Espera aí. Ele tá descendo. Ele tá mudando de lugar aí. E aquele ali de cima? Dá pra vir, vô. Dá pra seguir. Não tem munição aqui dentro? É colete, alguma coisa assim? Alguma coisa que tem aqui dentro. Aqui é vida. É isso. Colete também. Que eu só descobri daquela última vez. Alguém pegou colete além de mim? Eu não. Aqui tem um porta também, será que tem alguma coisa? Colete aqui, ó. Tem. Tem nada. Cadê o colete? Tem um total de zero coisas nesses atrás da porta. É. Só vamo, dá pra seguir aqui. Só vem, só me seguir, galera. E até o final. Tchau. Tchau.